Olha, a nossa ideia é a gente ir começando, né? Tem outras pessoas para chegar e vão se juntando a nós no decorrer da manhã e também da tarde. Queria dar de novo um bom dia para vocês. Eu sou a Cláudia Calais, eu sou a diretora executiva da Fundação Bung. Falar da nossa alegria em estar recebendo todos vocês aqui nesta manhã. Durante todo esse dia, é muito para nós da Fundação, e a Andréia acho que vai explicar isso melhor na fala dela, que é a presidente do Conselho de Administração da Fundação, é muito importante quando a gente consegue reunir um privilégio, né? A gente conseguir reunir numa mesma sala, para uma mesma discussão, representantes do terceiro setor, da sociedade civil, governo, entidades que representam o agronegócio, empresas, né? Setor produtivo, o que a gente chama de primeiro, segundo e terceiro setores. É um privilégio estar reunido aqui com vocês, para hoje a gente conversar um pouco sobre conectividade e também sobre rastreabilidade. A nossa ideia, durante o dia de hoje, é um bate-papo bem descontraído, bem informal. Isso aqui não vai ser uma conferência, é uma conferência livre, né? Em preparação à quinta conferência de ciência e tecnologia, promovida pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, aqui representado, né? Hoje, principalmente pelo Anderson. Então, para a gente é um privilégio receber todos vocês, e o que nós queremos é que seja um bate-papo descontraído, onde todos tenham vez e tenham voz, né? Porque esse é o nosso convite a vocês, para que vocês nos ajudem nessa discussão, nessa construção. A ideia é que no final dos trabalhos desta manhã, a gente consiga chegar a um consenso de um paper que será encaminhado ao Ministério de Ciência e Tecnologia no que diz respeito à questão da conectividade, né? Eu estou tentando afastar aqui para chegar no melhor termo aqui do som, até ele conseguir ajustar essa questão da microfonia. Mas para que a gente consiga entregar, então, esse paper, e no final da tarde também uma discussão nossa, uma conversa, para que a gente chegue num consenso de um paper também, que será encaminhado para o Ministério de Ciência e Tecnologia, para que a gente consiga apresentar algumas propostas, algumas sugestões na área, então, da rastreabilidade. Mas para a gente iniciar esse trabalho, acho que nós estamos recebendo vocês aqui na Casa da Fundação Bung, mas também na Casa da Bung, né? Principalmente na Casa da Bung, onde também é a Casa da Fundação Bung. Eu queria convidar o Rossano de Ângeles Júnior, que é a pessoa global de agribusiness da Bung, para que desse as boas-vindas para a gente. Rossano, muito obrigada. Seja bem-vindo. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Primeiro, é um prazer, como a Claudinha falou, recebê-los todos aqui dentro da nossa casa. Primeiramente, saudar o professor Anderson Gomes, secretário adjunto da 5ª Conferência e diretor do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, CGEE, em nome do qual saudo todos. Vindo o cargo, já mostra a relevância e a importância. Obrigado por ter vindo. A gente estava conversando aqui em 3 minutos, logo agora que a gente se conheceu, eu achei bacana que ele falou que faziam 14 anos que não tinham essa 5ª Conferência, e após 14 anos. Eu acho muito propício e me alegra que seja aqui dentro da nossa casa, porque muito da nossa estratégia do dia a dia como Bung, como Fundação Bung, está enraizado na sustentabilidade, nas políticas de ESG, na tecnologia. A gente fala muito da rastreadibilidade, da importância de entender de onde vem, como vem, para onde vai, e esse é o começo, essa é a base de tudo. Para essa economia do futuro, para a agricultura de baixo carbono, para a agricultura do futuro, isso é o começo. A tecnologia tem proporcionado a gente a estabelecer essa linha de início e pensar nas políticas e nos programas, justamente pensando na escalabilidade. A gente, até pouco tempo atrás, quando a gente falava de rastreadibilidade, era uma dúvida de como a gente faria, como a gente chegaria lá, e como seria visto, assim, a gente rastreia, mas como a gente segrega, não segrega, exporta, não exporta, e era meio um tema que não falávamos muito, porque ia muito em contraposição do que efetivamente os diversos partes da cadeia pensavam a respeito ou não. Há cinco anos, aproximadamente, o mundo percebeu e se deu conta que o agronegócio é a solução, é a solução do futuro. E para a gente escalar um programa, escalar um piloto, escalar uma iniciativa, a tecnologia e a ciência fazem parte disso. Hoje, na Bung, quando a gente pensa nos programas de sementes novas, geoleaginosas, a gente precisa da ciência, a gente precisa da academia, a gente precisa dos critérios, a gente precisa do padrão. Quando a gente pensa na rastreadibilidade em si, com que ferramentas, com que tecnologia a gente vai fazer isso, como a gente escala, como um piloto vira um programa e como um programa vira um negócio. E acho que um ponto importante que a gente tem tentado muito fazer dentro da Bung, e junto com a Claudinha, é como a gente une o negócio com a fundação. Essa fundação foi criada em 1955. E desde lá, essa parte de envolver o negócio com o social, o grande produtor com o pequeno produtor, isso é parte da nossa estratégia. Também não adianta a gente fazer uma política, um processo, um projeto só para o grande produtor, se a gente pensar em como não permear e como escalar. E a gente escalar para chegar no pequeno produtor, a gente está falando da tecnologia, a gente está falando da ciência, se a gente está falando de abranger o máximo de produtores, o máximo de consumidores, e conectar essas cadeias, que é o nosso papel como Bung, juntar o produtor ao consumidor final numa escala de produtos sustentáveis, verdes, e com a tecnologia sendo o grande pilar disso. Eu realmente fico muito orgulhoso também, acho que talvez a gente vai ter a chance de falar, eu acho que o projeto CEMEA, que a gente tem divulgado e que tem saído em vários canais, para mim ele reflete o que eu estou tentando falar aqui. Ele começou de uma discussão nossa, de pensar como a gente une cada vez mais a fundação junto com o negócio, como a gente une a nossa estratégia de sustentabilidade junto com a fundação, e como a gente pensa nos povos tradicionais, como a gente pensa no social, e como a gente tenta fazer um programa que vai além de uma estratégia comercial, de uma estratégia de negócio. E o projeto CEMEA, para mim, ele é a personificação dessa estratégia, de tudo que a gente tem feito. Quando a gente consegue pegar um projeto de agricultura regenerativa do negócio, escalar para a agricultura familiar, para os pequenos produtores, incluindo povos tradicionais, eu acho que mostra um pouco da essência do que a gente está buscando aqui, de como a gente pretende fazer com que a tecnologia, a ciência e a inovação façam parte da nossa jornada. Então, eu acho que aqui a gente tem uma possibilidade de ter uma conversa, um bate-papo informal, mas eu tenho certeza que a gente vai sair com grandes conclusões e boas contribuições para o futuro, que a gente está começando a construir agora, aos poucos, vem construído e tem tudo para ser um futuro lindo. Então, muito obrigado, pessoal. Obrigado por estarem aqui. Obrigado por virem para a Bung e bom dia para todos. Obrigada, Rossano. O Rossano, de fato, é uma liderança que tem encabeçado isso dentro da Bung, essa visão mais integrada de agronegócio, onde a gente possa, do ponto de vista de negócio, o olhar dele é sempre para o grande produtor, mas também pensando como que essas benesses que chegam para o grande produtor, seja em tecnologia, seja em inovação, seja nessas práticas de agricultura regenerativa, também permeiam os outros elos da cadeia, que aí entra a nossa parte, trabalhando com os agricultores familiares e com os povos tradicionais. Então, é muito legal quando a gente consegue dar conta disso. E agora, para saudar em nome da Fundação Bung, que é vice-presidente do Ministério de Ciência e Tecnologia nessa ação, eu quero convidar a Andrea Marquez, que é a presidente do Conselho de Administração da Fundação Bung. Andrea. Bom dia a todos. Gente, é um prazer enorme estar aqui. Em primeiro lugar, eu queria agradecer, agradecer a cada um dos presentes, agradecer o Anderson, eu não vou nomear todos porque eu vou esquecer, mas eu acho que é super importante a gente estar aqui reunido para pensar a ciência, pensar todas as questões ligadas tão importantes para o agronegócio. O meu discurso, o Rossano falou tudo. Então, eu acho que isso significa o quanto a gente consegue trabalhar de forma integrada. Então, eu quero falar que ser presidente do Conselho da Fundação, e eu estou começando, nós estamos começando agora uma gestão, a Dalbertos aqui é o vice-presidente do Conselho, está aqui a Mariângela, que é nossa conselheira, e a gente tem um prazer muito grande de poder fazer a diferença em tudo aquilo que a gente vai colocar à mão. Nós começamos uma mudança estratégica na Bung o ano passado, em que a gente olhou na discussão com o negócio, na discussão com as áreas, com a Pâmela, que vai estar aqui na frente, com o Rossano, a gente começou a discutir o que a gente deveria fazer, de fato, para que a gente pudesse fazer a diferença e pudesse começar a escalar. Porque os dois assuntos pelos quais a gente vai trabalhar, que é a conectividade e a rastreabilidade, como disse o Rossano, é base. E a gente também não sabia, e não sabe ainda, quem está estudando isso no Brasil. Como é que a ciência está hoje no Brasil? Então, a gente, de fato, escolhemos esses dois temas, não só para a conferência, mas também para serem os temas do nosso prêmio. Nós temos um prêmio anual aqui na Fundação, e nós escolhemos os dois temas também para a gente descobrir o maior número de pessoas estudando e fazendo ciência na questão tanto da conectividade quanto da rastreabilidade. Então, eu queria lembrar que uma fundação que tem quase 70 anos, gente, não é uma fundação que está começando agora. Uma das razões da existência dessa fundação é a ciência. Por isso, a gente tem uma honra muito grande de receber aqui, representantes do Ministério da Ciência e da Tecnologia, de modo que a gente possa pensar como é que nós integramos e como é que a gente continua difundindo, continua estabelecendo parcerias e uma rede que vai fazer com que toda essa questão tão importante no Brasil hoje, da conectividade, da rastreabilidade, seja um foco absolutamente importante para a empresa, para o Estado, para as entidades, para a Embrapa, tão bem representada aqui hoje. E, para terminar, eu queria dizer que uma das coisas que a Fundação tem feito nos últimos anos é congregar entidades e congregar pessoas. Vocês serão sempre bem-vindos à Fundação. Alguma dúvida, algum questionamento, alguma questão muito séria que esteja ligada ao agribusiness e que esteja perturbando vocês, peguem o telefone, liguem para a gente, vamos discutir, vamos caminhar de modo que a gente possa cada vez mais nos aprofundarmos nessas questões. Porque a gente sabe que, desde nos últimos cinco anos, como disse o Rossano, as coisas mudaram muito. Que bom, né, gente? Que bom que houve um alerta, houve um alerta e um susto, porque as mudanças climáticas a gente já vem sentindo e a gente não tinha, talvez, durante anos anteriores, um foco tão importante naquilo tudo que é sustentabilidade, que é ISG e carbono zero e etc. Então, assim, vamos aproveitar, porque vai sair daqui um paper, o Ministério vai levar aqui um paper e a visão de agronegócio estará colocada nele. Eu espero que o debate seja bastante importante, bastante forte, depois que a gente ouvir as pessoas que foram convidadas para fazer o começo, o start da conversa, né? Porque o mais importante vai ser a conversa nas mesas. Eu os convido a participar de forma total e pensando que a gente está aqui em prol da ciência do Brasil. Obrigada, gente. Gente, olha, é tão bom falar em ciência. Eu queria registrar aqui a chegada da Helena Nader, que é a presidente da Academia Brasileira de Ciências. Helena, é um prazer para uma fundação que, como disse a André há 70 anos, trabalha no estímulo às ciências do Brasil, ter você conosco durante o dia de hoje discutindo ciência. Então, muito bem-vinda e muito obrigada pela... Imagina, não precisa se desculpar mais do que bem-vinda. E a gente falou tanto no Anderson aqui, né? Na nossa abertura. Eu vou convidar, então, o Anderson para nos saudar também, dar a sua saudação aos demais presentes, o Anderson Gomes, que é o secretário adjunto da 5ª Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, diretor do Centro de Gestão de Estudos Estratégicos, o CGEE, como disse o Rossano, e também o representante do Ministério de Ciência e Tecnologia. Anderson, é um prazer recebê-lo, viu? Obrigado, Cláudio. Obrigado, Cláudio. Eu quero saudar a todas e a todos em nome da André, da Cláudio, da Helena e da Mariângela. Marmanjos, que me perdoem, depois eu tomo um café com vocês mais tarde. Eu estou muito feliz de estar aqui, eu tendo ouvido o Rossano, tendo ouvido o André, eu entendo que a Fundação Bung trabalha para as pessoas, ponto. Sejam elas da agricultura de pequenos produtores, grandes produtores, trabalha para as pessoas. E a ciência está aqui para trabalhar para as pessoas. Isso vem da chamada ciência básica, a chamada ciência aplicável, ela tem que transbordar para chegar no dia a dia de cada um. E basta lembrar que nossos filhos e netos, com certeza, filhos, talvez nunca tenham visto uma máquina registradora daquelas que a gente rodava lá. Porque tudo é QR Code, é leitor de barras, é reconhecimento facial, não tem mais aquela coisa. É a tecnologia trabalhando a serviço da sociedade. E é isso que a gente quer cada vez mais. Queria aproveitar esse momento e gastar 13 minutos e meio com duas apresentações. Eu queria dar para vocês um panorama de como estamos, vou colocar a primeira apresentação, a primeira apresentação. E como estamos na Conferência Nacional, cujo tema é a outra. Primeiro, é essa, é isso. Obrigado. Cujo tema é... A gente tem um passador aqui, não, eu vou pedindo, né? Cujo tema... Pode ir passando. Então, é... Nós queremos um Brasil justo, sustentável e desenvolvido. São três palavras que são muito caras a gente. Muito caras. Então, nós teremos a conferência em 4 a 6 de junho. Pode passar a próxima. E ela foi lançada no dia 12 de julho. Alguns de nós estávamos presentes. A Helena estava lá. Foi numa reunião do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia com a presença do presidente. E quando eu escolhi essa foto, eu fiquei pensando, pô, essa foto tem que falar. Essa imagem tem que dizer alguma coisa. E ela diz o seguinte, e eu digo que combinei com o presidente, tenha calma que vai dar certo. Está dando muito certo. Estamos recuperando, estamos começando. o copo meio cheio, o copo meio vazio. Depende de como a gente olha. Estamos caminhando e temos muito o que caminhar. Próximo. Nós temos uma governança da conferência que tem uma comissão organizadora que é coordenada ou presidida pela ministra Luciana Santos. Nós temos uma comissão executiva cujo coordenador é o ex-ministro e sempre ministro Sérgio Rezende, um dos ganhadores do prêmio dessa casa. Existe um conselho consultivo. O Sérgio é o secretário-geral da conferência, eu sou o secretário adjunto. O apoio logístico é do CGE. O CGE, esse centro, ele foi criado na segunda conferência nacional. Foi uma das recomendações da conferência. E eu vou depois falar cinco minutos sobre isso. O apoio logístico, então, e temos subcomissões, pode apertar o próximo, uma delas é a de sistematização e documentação. Pela quantidade de documentos que nós estamos gerando, vocês vão ver que nós vamos precisar do auxílio das máquinas. Isso vai ser feito com nós, humanos, no começo, no meio e no fim do processo. As máquinas não conseguem trabalhar sozinhas, mas elas fazem muita coisa boa para a gente. Então, a inteligência artificial vai ser usada. Próxima. E nós temos um cronograma que estamos aí nessa setinha laranja apontando para baixo em março. Aqui, reuniões temáticas, conferências estaduais, municipais, conferências livres, conferências regionais, maio é um mês de consolidação e 4, 5 e 6 de junho é a conferência em Brasília. Próxima, por favor. Esse processo em construção, ele tem, pode clicar a próxima, as reuniões temáticas. Foram pensadas com 18 temas que nós estamos à frente, estamos do lado de cada mês, escolhemos. São temas que a gente sabe que é necessário. Muito bem, nós teremos conferências estaduais, municipais e a distrital em Brasília que vão levar essas conferências regionais. Todos os 26 estados e o Distrito Federal estão realizando a conferência, suas conferências. A última, cerca de 20 estados realizados. E, no momento, nós temos 15 municípios, independente dos estados, também realizando suas conferências. Próxima. E aí temos as chamadas conferências livres, que não tivemos isso nas anteriores, mas tem na área da saúde, na educação. E aqui, nós estamos ouvindo a sociedade. Aqui são demandas espontâneas, como essa daqui. O Val, junto com o pessoal da casa, estão em contato. Dizem, olha, a gente quer fazer uma conferência livre sobre esse tema. Não estava na nossa temática. Então, veja que importância essas conferências livres. Agora, próxima, por favor. Então, nós temos no momento, são 18 temáticas, essas já estão fechadas, mas nós já estamos em 103 conferências livres. E aí são os eixos, em cada eixo. Aqui está a distribuição das estaduais, municipais, temáticas livres. E vejo aquele mapinha ali, em todo o Brasil estão acontecendo, nesse momento, está acontecendo Piauí, Cuiabá, várias conferências. Está começando a de inteligência artificial. Então, são essas marcadas em cinza e onde serão as regionais. Então, veja que março e abril, todo o país está falando, discutindo, conversando de ciência, tecnologia, inovação. Algo que não se pensava, bom, nos últimos anos nem se fala, e um pouquinho antes, mas há 14 anos atrás, a gente falava disso. Então, meio que perdemos esse tempo, mas vamos recuperar rapidamente. E essa é uma grande oportunidade. São mais de 170 eventos em todo o país. Próximo. Se a gente olha para os temas e faz aquela brincadeira da nuvem de palavras na internet, veja que, pelas temáticas, olha o que é que aparece. Academia e indústria, neoindustrialização, inovação. Quando a gente olha, quer que o pessoal está pedindo para a gente falar, está aqui, tecnologia social, economia solidária, inovação, Amazônia. E está lá atrás. O que consegue ler é o que o pessoal está pedindo. É isso que a gente quer fazer de forma bem organizada para ter recomendações. Essa é uma conferência que recomenda, ela não delibera. Mas as recomendações, elas sendo bem feitas, sendo bem escritas, sendo priorizadas, o presidente já declarou que vai escutar e vai implementar e é para os próximos 10 anos desse programa. Tem que ultrapassar tudo isso. Quando a gente junta tudo, sustentabilidade, social, desenvolvimento social, inteligência artificial, são as palavras que saltam. Então, nós precisamos saber usar isso, ter recomendações para levar isso para os próximos 10 anos. Então, o importante, estou chegando no final dessa parte, esse documento de sistematização, ele é muito importante, é muito importante, nós estamos sendo gravados aqui, esse tipo de trabalho da gravação, 10 horas de gravação, os nossos amigos robôs transformam em um texto, em uma hora, transformam em um texto de 25 páginas. e se a gente disser, mas está faltando isso entre a curadoria, ah, então ele vai lá e ajusta. E a gente está muito preocupado com fazer o comparativo de tudo que está sendo feito, para daí tirar o que é essencial e ter muita coisa que não precisa ser para os próximos 10, é para agora, isso vai estar claro nesse documento. Isso aqui é um dos relatórios que a FINEP, a FINEP fez um trabalho sobre neoindustrialização, fizeram 11 seminários, tudo na neoindustrialização, então praticamente tudo. Então, esse é um relatório que já vale a pena dar uma olhada próxima. Então, a gente precisa olhar para o futuro, a gente precisa olhar para o futuro vindo do futuro. Não adianta a gente olhar daqui para frente aquela coisa futurística, não. A gente já sabe, já tem aqui um exemplo fantástico que eu aprendi hoje e eu vou usar. Vocês estão dizendo, ah, vamos, rastreabilidade, conectividade, eu já estava feliz com isso. E saber que isso é só a base é o que eu chamo de olhar do futuro para trás. Eu estou olhando o lado do futuro, eu sei, se eu tiver lá atrás essa base, se a gente tivesse feito isso da rastreabilidade, da conectividade há 10 anos atrás, a gente estava com outra conversa agora. Então, quando eu digo olhar do futuro para trás, é isso, é esse exemplo que está acontecendo aqui hoje. Então, essa relatória é importante, essa gravação é importante por conta disso que a gente vai fazer e existe um formulário para sistematização, mas ele é o mínimo, ele é o básico. Vocês podem, por favor, trazer um relatório um pouco mais amplo, vai ser muito importante. Próximo. Bom, aqui estão todos os nossos contatos, aquelas coisas de sempre e essa apresentação fica aí. Clica mais uma vez, agora devem faltar 69 dias ou 68, todo dia tem que estar atualizando essa frase aí, mas eu vou botar um robô para fazer isso por mim, porque não dá, são essas coisas que a gente nem atualizei. Bom, gente, era isso que eu queria falar sobre a conferência em si. Pode colocar, por favor, eu não podia perder a oportunidade de mostrar para vocês essa apresentação e eu vou realmente passar muito rápido. Eu quero só colocar, espero que seja, sabe, colocar aquela formiguinha da curiosidade. O CGE, o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, eu estou lá desde janeiro, ele é uma organização social vinculada ao Ministério de Ciência e Tecnologia, ele tem o que a gente chama de contrato de gestão, ele tem um conselho de administração, a Academia Brasileira de Ciência faz parte desse conselho de administração. E ele tem um papel fundamental de fazer esses estudos prospectivos. Então, ele tem lá algumas coisas que já são trabalhos rotineiros. Um deles é o chamado Observatório de Ciência, Tecnologia e Inovação, que a gente chama OCT. Eu gosto muito da pronúncia disso, mas é isso. Observatório de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, ele olha para diversos temas, diversas áreas. Muito bem. Uma delas, pode passar, por favor. Uma delas é um estudo que está lá recente, está disponível, sobre agricultura inteligente. Então, o que é que a gente vê? Nós temos informação que certamente vão poder ser usadas, apropriadas, perguntas. E se a resposta para a pergunta não estiver lá, eu queria já convidá-los para a gente visitar o CGE e dizer o seguinte, olha, eu olhei aquilo ali, seria bom ter isso, isso, isso e aquilo. E a gente vai correr atrás. É esse papel que a gente pode estar colaborando e deve ter esses observatórios para qualquer setor possa ir lá e dizer, olha, o conhecimento, o que é que tem, a pergunta que foi feita, onde é que tem conhecimento nessa área? Eu vou passar rapidamente, pode passar, por favor. Então, tem todo um trabalho feito sobre conhecimento. Então, esse daí, por exemplo, tem a ver com onde é que estão esses temas, onde é que tem inteligência no mundo e no Brasil nesses temas tipo agricultura de precisão, machine learning, deep learning, tudo aplicado à agricultura. Então, a gente tem aqui 8,2 mil artigos. Nós temos onde estão. Pode passar o próximo, por favor. Isso aqui foi pelos temas. Isso aqui é como cresceu. Quem é que está mais nisso? Academia Chinesa de Ciência, que é diferente, o modelo, modos operandos da Academia Chinesa é diferente da Academia Brasileira. E aí, a gente vê as universidades, aparece ali a Universidade de São Paulo. E vocês vejam que, a partir de 2015, 2016, é que começa, a quantidade de publicações nesse tema da agricultura de precisão próximo. Uma outra forma é olhar como é que as agências financiam. De novo, a China está lá da frente, aparece o CNPq, financiando pesquisa nisso, a gente fala, a gente reclama. Isso tudo é percentual, etc., mas números absolutos não vai dar para comparar quanto a China bota quanto o Brasil bota. Precisa colocar mais e tem que vir de vários lugares. Próximo, aqui são as principais áreas. Então, a agricultura está no centro de tudo, mas veja, eu olhei lá para o final, Image Science and Photographic Technology. É a tecnologia, eu estava falando do nosso fotógrafo ali, que tem que, que deita para tirar a foto bonita da árvore, mas ele tem que estar com o equipamento bom e ele estando com o equipamento precisa da cabeça e da sensibilidade humana para fazer a foto que diz o que está acontecendo. Veja, esse é um tema que tem muito assim, o nome já diz, Image Science, então, Computer Science, etc., então veja o percentual e onde é que a gente pode se agregar. Próximo. Aqui são os grupos temáticos com convergência semântica, aquele pontinho que está lá em cima em destaque, pode passar a próxima e falar sobre ele. Aquele pontinho ali tem a ver com todas essas palavras e nessa listagem de palavras, veja que aqui já aparece a Universidade de São Paulo em segundo. Ou seja, nós temos uma competência instalada aqui que talvez a gente não conheça. Isso aqui, se clicar, entrar, etc., a gente vai saber quem é quem, onde está, o que é que faz. Tem toda essa informação que ela está disponível. Próximo. Aqui tem um diagrama estratégico mostrando os setores, na agricultura, aquele quadrante ali em cima certamente é o mais interessante, inteligência artificial, internet das coisas, que é a coisa, conectividade, rastreadibilidade que a gente vai estar conversando hoje. E é isso que eu queria deixar esse highlight para vocês e convidá-los, fundação, própria Bung, para que a gente sente e converse sobre isso. Como é que a gente usa isso? Essa informação precisa ser usada adequadamente e ela está disponível. Então, eu quero agradecer, dizer que estou muito feliz, muito satisfeito de estar aqui nessa casa e eu quero simplesmente repetir que eu acho que é o que a Bung e a fundação faz é trabalhar para as pessoas. Muito obrigado. Obrigada, Anderson. Gente, agora vamos dar início ao nosso primeiro painel, agradecer muito a Andréia, o Anderson, a Rossano, pela abertura, pelas boas-vindas e a nossa proposta dentro do, como o Anderson colocou, dos eixos que nós estaremos trabalhando hoje ao que diz respeito à ciência, tecnologia e inovação para programas e projetos estratégicos. sendo que para nós da fundação, ciência e qualquer discussão que a gente fala, Anderson, de fato, sempre tem que estar conectado com o bem-estar das pessoas, porque é para isso que eu acho que a gente trabalha, ou se não é, deveria ser, é para isso que a gente trabalha, é para isso que as empresas têm lucro, é para isso que a ciência existe, tem que ser para o bem-estar das pessoas, tem que ser por uma melhor distribuição social e é nesse sentido que nós, como entidade social, como investidores sociais, trabalhamos bastante. E nesse primeiro painel a gente vai conversar e discutir sobre as contribuições da ciência e tecnologia para o aumento da conectividade e tecnologias acessíveis no campo. Nós teremos três painelistas e também um caso que será um case que a gente fala, um estudo de caso que a gente vai apresentar. Nossos três painelistas são o professor Virgílio Almeida que é professor da UFMG, também o Thiago Machado que é o diretor de relações institucionais da Vivo e membro do comitê de conectividade da ABAG que é a Associação Brasileira de Agribusiness, o Brian Souto que é o líder global de business technology e estratégia de ecossistemas aqui da Mung. Cada um deles terá 15 minutos para poder apresentar para começar a introduzir um tema que vai depois ajudar nas nossas discussões em conjunto no trabalho aqui da plenária. E o case nós vamos conhecer o case do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos que o Anderson acabou de nos apresentar de alguma forma ligado ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação que o César Augusto Costa o assessor técnico do CGE irá apresentar para a gente. Bom, então Marley de estar cuidando aí das conectividades eu vou converdar e vai entrar online, né? Até porque nós estamos falando de Ciência e Tecnologia a gente tinha que ter alguma coisa híbrida também para que a gente, né? Mostrar se essa tecnologia a tecnologia só não pode falhar porque às vezes ela acontece, né? E se ela deixa a gente na mão mas já estou vendo o professor Virgílio aí conectado e o Brian também. Eu vou convidar, então para se juntar ao professor Virgílio e ao Brian que já estão aqui conosco o Tiago Machado diretor de Relações Institucionais da Vivo e membro do Comitê de Conectividade da BAG Tiago, muito obrigada bem-vindo e também o César Augusto Costa ligado ao CGEE do Ministério do Ministério de Ciência Tecnologia e Inovação fica à vontade esses são os quatro painelistas desta manhã que durante 15 minutos irão apresentar um tema para a gente deixa eu apresentar o primeiro a falar vai ser o professor Virgílio deixa eu apresentá-lo olha, eu tomei a liberdade de dar uma grande reduzida no currículo de todos vocês porque são currículos fantásticos né? mas eu tive uma liberdade poética de dar uma reduzida viu professor Virgílio então o senhor me desculpa se eu cortei algumas coisas mas o professor Virgílio então ele é ligado à Universidade Federal de Minas Gerais a UFMG com graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal também de Minas mestrado em Informática pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e doutorado em Ciências da Computação pela Vanderbilt University também é membro da Academia Brasileira de Ciências Academia Nacional de Engenharia e professor titular do Departamento de Ciência da Computação da UFMG além de membro da Academy of Science for the Development World ligado à Harvard se eu não me engano professor Virgílio hoje tem direcionado muito os seus estudos só pegar aqui o que eu fiz eu falei que eu resumi mas eu acabei lendo o currículo que eu não tinha resumido viu professor? e os seus interesses de pesquisas hoje concentram-se em vários aspectos do sistema de computação atuando principalmente nos temas sistemas distribuídos em larga escala e suas propriedades internet caracterização de tráfego e carga de trabalho medição modelagem analítica de performance e planejamento de capacidade de infraestrutura de processo de informação professor Virgílio é um prazer tê-lo aqui conosco esta manhã fique à vontade para o senhor apresentar então os seus temas ligados à conectividade nos seus próximos 15 minutos bom dia muito obrigado Cláudia pela apresentação pela introdução eu queria dar um bom dia a todas e todos presentes fisicamente presencialmente ou online e particularmente eu queria cumprimentar a professora Helena Nader que é a presidente da Academia Brasileira de Ciências que tem hoje aqui vários membros ilustres o Val a Mariângela o Anderson e também cumprimentar a Andréa que é a presidente do Conselho de Administração na Bung eu queria agradecer inicialmente o convite para participar dessa mesa embora eu me sentia um pouco peixe fora d'água porque falar de agricultura para mim é tão longe de falar do espaço sideral eu não tenho nenhum conhecimento científico nisso mas eu aí falei como colocar então essa questão da conectividade e da rastreabilidade num contexto um pouco mais amplo que é o que a gente vê globalmente e olhando para o futuro então eu vou pedir por favor para passar os slides que eu preparei pede Cláudia por favor então está ótimo o tema desse painel que é Ciência Tecnologia e Inovação e a questão mais específica das contribuições para tecnologias acessíveis no campo próximo por favor então eu parto de uma questão um pouco mais ampla em vez de nós olharmos apenas um elemento dessa mudança dessa transformação digital que é um elemento central que é a conectividade é preciso ligar esses avanços também a questão dos objetivos do desenvolvimento sustentável que a agricultura é um elemento chave nessa história há um artigo interessante que foi preparado por vários pesquisadores de diferentes áreas incluindo o professor Jeffrey Sachs professora Mariana Mazzucato e outros que mostram o seguinte existem algumas transformações chaves que são essenciais para os países avançarem no cumprimento das metas do desenvolvimento sustentável da ONU para 2030 e eles então relacionaram nesse artigo da Nature seis grandes transformações que causam impacto nos objetivos nos diferentes objetivos e também diferentes formas então as transformações só para situar esse contexto são educação gênero e desigualdade a transformação dois seria saúde bem-estar e demografia a transformação três seria a decarbonização e indústria sustentável a transformação quatro que está muito direto ligada a Bung e a essa discussão que é uma agricultura sustentável produção de alimentos e uso dos recursos da terra e da água uma transformação das cidades e uma que nos diz respeito a essa conversa que hoje que é a transformação trazida pela revolução digital para um desenvolvimento sustentável o que é interessante nessa perspectiva também é que a base para essas seis transformações o objetivo é não deixar ninguém para trás é ser inclusiva que é o objetivo então eu vou só mostrar como o impacto dessas transformações digitais que incluem conectividade rastreabilidade são atingidos por essas transformações aqui eu peço o próximo slide por favor então tá a transformação seis que é essa da mudança digital que é uma das linhas da ciência e tecnologia né ela tem algumas intervenções básicas que estão diretamente ligado à discussão que vai ter ao painel que vai ter nessa mesa a primeira é acesso universal à banda larga e à infraestrutura de tecnologia da informação a outra é a inclusão digital as habilidades a proteção de privacidade e uma identidade universal e finalmente desculpa a mobilidade digital para alcançar os dispositivos e aqui mostra também que essas transformações digitais afetam de maneira intensa todos os 17 os 17 objetivos de desenvolvimento sustentável principalmente fome zero e também preservação da vida na terra preservação da vida na água então se a gente olhar num contexto mais amplo e que eu acho que uma conferência tão estratégica feita aqui da conferência nacional de ciência e tecnologia tem que olhar olhar pra frente e pra frente tem várias questões importantes a primeira é nós podemos ter um avanço grande na conectividade mas é preciso que isso não exclua parte da população deixa eu mostrar o próximo por favor próximo slide por favor próximo esse exatamente aqui tem algumas oportunidades que foram também analisadas pela OECD do Brasil nesse processo de transformação digital e aqui estão colocados cinco grandes eixos de transformação digital uma economia dirigida por dados a gente vê isso cada vez mais forte com o avanço da inteligência artificial os dispositivos conectados já foi mencionado aqui a internet das coisas é essencial pra agricultura de precisão os novos modelos de negócio que o Brasil precisa avançar nessa área pra ter grandes empresas nesse setor e um governo digital que ofereça recursos para os cidadãos agora é interessante ver que esses cinco eixos habilitam outros eixos que são chaves então por exemplo um eixo é a infraestrutura de rede e acesso um outro eixo é pesquisa desenvolvimento e inovação um terceiro eixo que cada vez é mais importante que a gente sente a dificuldade no Brasil é a confiança no ambiente digital a confiança de ter um ambiente seguro onde se possam realizar as transações a preservação da privacidade depois tem a educação profissional e o treinamento das habilidades e finalmente a dimensão internacional é importante aqui lembrar que esses cinco eixos habilitadores a academia tem a academia brasileira de ciência tem focalizado através dos vários grupos e dos webinários vários desses elementos mas eu chamo a atenção de um é importante é fundamental ter o acesso e a infraestrutura de rede mas é fundamental o treinamento e a preparação da força de trabalho para se ajustar aos novos recursos da economia digital um ponto interessante é que essa análise feita pelo OCDE traz algo que nós precisamos aprender que talvez seja um ponto de discussão para a quinta conferência o Brasil faz muitos planos porém concretiza muito pouco esses planos e não atribui recursos e prioridades a esses planos então essa é uma demanda chave nós vamos fazer planos no futuro mas vamos estabelecer prioridades e recursos para a execução desses planos próximo por favor e para se ver como o avanço digital não é sempre inclusivo tem aqui o uso dos recursos digitais por indivíduos firmas e governo e aqui uma comparação interessante os usuários da internet por nível educacional de vários países aqui tem a média da OCDE e aqui o percentual desses usuários que é de acordo com o nível educacional a gente vê que o Brasil está abaixo da Costa Rica abaixo do Chile e próximo ao México no que se refere ao acesso por pessoas de baixa educação ou de baixo nível educacional o que significa claramente que a inclusão trazer todos para esse avanço não tem sido conseguido então essa deveria ser uma uma política chave da quinta conferência o avanço científico tecnológico tem que necessariamente trazer inclusão para o país próximo por favor A Academia Brasileira de Ciência está trabalhando ativamente na construção da agenda do G20 no que se refere a ciência e tecnologia e isso é feito através de um grupo chamado S20 que significa Science Tuning que tem alguns focos específicos se eu colocar alguns deles que tem surgido essa lista de pontos importantes e que tem a ver com a agricultura foram formuladas por vários grupos da Academia Brasileira de Ciência que trabalham nessa visão brasileira para o futuro então inteligência artificial o futuro todo é de alguma maneira é atualmente marcado pelo avanço da inteligência artificial o Brasil não pode ficar longe da pesquisa e do desenvolvimento há uma inteligência artificial que seja centrada no elemento humano e no contexto social seria uma inteligência artificial que não necessariamente é aliás colocando de uma outra maneira mais clara uma inteligência artificial que preserve o elemento humano que dê condições para o elemento humano se qualificar e fazer uso disso um dos tópicos importantes nessa visão do S20 ajudado por aqueles como o professor Val a professora Maria Ângela que entendem no setor que é o uso da inteligência artificial na produção de alimentos e na agricultura e aí tem dois pontos que eu acho que essa conferência essa reunião de hoje pode focalizar para que se use a inteligência artificial no contexto da agricultura da produção de alimentos tem algumas exigências de infraestrutura por exemplo você tem que ter acesso a recursos computacionais de grande capacidade você tem que ter redes de grande capacidade por causa da troca grande de dados e você tem que ter uma infraestrutura de coleta de dados por exemplo que a internet das coisas traz mas as oportunidades oferecidas pela inteligência artificial para o avanço nesse domínio da agricultura são imensas e eu acho que esse é um ponto que a fundação tem que colocar prioritariamente aí tem outras questões a desinformação da ciência e a preservação de uma cultura digital mas o que move esse trabalho da academia é olhar para o futuro e ver como a ciência pode trazer benefícios para a população como um todo e não restringir esses benefícios a um ou outro grupo social próximo por favor e o potencial o impacto potencial dessa agenda digital é muito grande os avanços no conhecimento nas técnicas de produção podem melhorar a distribuição de recursos da agricultura logística melhorar o bem estar podem mas há sempre também um outro lado eles podem ampliar as desigualdades exemplo as grandes corporações empresas de agricultura terão acesso a isso mais facilitado que os agricultores familiares como planejar isso de modo a incluir os pequenos agricultores novas estratégias novas estratégias e mecanismos são necessárias para garantir que os produtos da ciência e tecnologia alcancem a sociedade de uma maneira mais rápida mais equalitária e mais efetiva para trazer bem estar é necessário de novo aí é o outro ponto que eu já passei várias vezes nós precisamos habilitar a força de trabalho uma força de trabalho que não sabe utilizar que não não consegue entender vai significar maior exclusão então tem que haver a preparação para as habilidades digitais então a quinta ciência esse evento da Bung hoje mostram que se a gente endereçar essas questões de uma maneira adequada não é simplesmente um elemento mas é o contexto isso pode trazer um progresso tecnológico digital para o país próximo por favor então se a gente pensa nesse futuro digital que inclui a agricultura grande parte dele nós temos que pensar em cinco grandes elementos a governança desses processos digitais a governança por exemplo que significa as políticas públicas para o avanço da conectividade os incentivos um ambiente regulatório que vai acontecer muito por causa de que os dados da agricultura vão ser cada vez mais valiosos para a produção de novos produtos para a produção de novos serviços nós temos que pensar na formação de talentos digitais pesquisadores mas tem que pensar de uma maneira ampla na força de trabalho nós temos que ter e é isso que está discutindo hoje aqui a infraestrutura e as ferramentas tecnológicas e novos processos e serviços então se a gente olhar é esse o panorama o próximo é só para completar nós estamos indo nessa direção da economia digital nas décadas anteriores nós tivemos um avanço da infraestrutura não de maneira qualitária depois na última década grandes avanços tecnológicos como reconhecimento facial toda essa parte de avanço da IA mas agora é uma década de políticas regulação e governança política significa que o governo tem que ter políticas para o país ser um player importante na economia digital e avançar a inovação muito obrigado espero que tenha trazido alguns pontos para a discussão espero que Virgílio você tenha conseguido ouvir as palmas aí da plenária acho que gostaram bastante eu estava falando que eu espero que você tenha ouvido as palmas da plenária significa que gostaram bastante das suas contribuições eu vou passar agora a palavra a gente vai ficar digital e analógico para a gente poder fazer uma jogadinha aqui e agora eu vou passar a palavra então para o Thiago Machado que é o diretor de relações institucionais da Vivo e membro do comitê de conectividade da Associação Brasileira de Agribusiness Thiago nos seus 15 minutos então fique à vontade muito obrigado obrigado bom dia a todos espero que me escutem bem queria começar agradecendo em nome da Vivo em nome da BAG esse convite para conversar sobre esse tema tão importante não só para o Brasil mas para o futuro e eu queria tentar contribuir com alguma visão que eu veja que eu possa acrescentar e é sempre tão desafiador falar depois do peso e da profundidade e da extensão que a academia e a ciência conseguem explorar os temas eu sempre tenho muito orgulho de poder participar de um fórum como esses eu como filho de pesquisadores e professores universitários me dá muita alegria então cumprimentar aqui a todos os membros e representantes da academia figura do professor Anderson por esse debate a Vivo hoje representa a maior infraestrutura digital da América Latina nós somos o maior investidor privado no país nas últimas duas décadas e isso mostra o peso e o comprometimento da empresa com o país mas o Brasil é muito grande e essa frase sempre aparece acho que em todos os debates e eu vou tentar explorar ela um pouquinho sobre a ótica talvez desse slide final que o professor Vigílio trouxe onde ele falou de regulation policies e governance se não me engano eu acho que são três pontos muito interessantes para a gente explorar um pouco sobre a ótica econômica também do setor de telecomunicações um setor que investe um setor que emprega um setor que desenvolve e um setor que está sempre correndo atrás de um alvo móvel que é a plena digitalização e a plena conectividade do país eu vou aproveitar para pegar um outro gancho da apresentação do professor Vigílio passou ali por vários temas muito interessantes ele apresentou aquele gráfico com quatro eixos horizontais cinco eixos verticais aquele gráfico ele é muito importante no contexto da discussão do avanço da digitalização no país ele foi desenvolvido para a estratégia brasileira de transformação digital elaborado pelo MCTI como parte de um trabalho que iniciou em 2017 com a formação de um comitê interministerial que envolvia Itamaraty envolvia uma série de outros órgãos de governo e a época MCTIC ainda capitaneou essa discussão e essa confecção dessa estratégia brasileira de transformação digital essa estratégia ela foi acompanhada revista e atualizada e republicada em novembro dezembro de 2022 por um trabalho do CGE que fez um estudo muito aprofundado sobre o acompanhamento da evolução de todos esses indicadores professor que foram elaborados ao longo da estratégia do E-Digital que olhou para confiança no ambiente digital segurança proteção de dados avanço da infraestrutura em si cobertura enfim uma série de outros aspectos sem mencionar claro a capacidade de inovação de novas tecnologias plano nacional de IoT internet das coisas que acompanha também essa discussão então são uma série de ações e eixos onde se formaram câmeras de acompanhamento da digitalização em vários setores e o setor agro é um desses setores junto com indústria saúde cidades não me lembro bem é e nesse estudo nessa nessa revisão produzida pelo CGE é eles são várias informações que são trazidas que eu acho que são interessantes dividir com vocês e eu vou trazer aqui o que eu tenho que eu me lembro de cabeça dos dados mas convido todos depois a gente poder refletir sobre esse documento que ele traz um diagnóstico muito profundo da tecnologia e da digitalização em vários setores a cobertura quando a gente pensa em cobertura DG 3G 4G cobertura móvel como chamamos setorialmente ela ainda está aquém da necessidade da agricultura no país o Brasil tem uma área produtiva enorme e isso faz com que o desafio de chegar com essa infraestrutura seja um desafio de investimento desafio de investimento associado diretamente ao desafio do retorno de investimento que está profundamente relacionado ao ambiente de governança ambiente de regulação e ambiente de barreiras para esse investimento poder ser viável o Brasil ainda está abaixo dos 30% talvez da área da agricultura coberta isso é mais grave por exemplo o estado do Mato Grosso que fica abaixo de 15% do estado coberto por tecnologias móveis é claro que quando a gente olha para os estados menores e mais densos o investimento ele é mais viável e ele já ocorre de maneira mais avançada São Paulo Rio de Janeiro e Sergipe estão acima de 60% da sua área coberta o Distrito Federal que é pequeno denso está acima de 75% da sua área coberta mas enquanto o Centro-Oeste Mato Piba e outras regiões altamente produtivas do agronegócio brasileiro e todo o ambiente rural e produtivo do agro envolvendo mais do que o setor a cadeia produtiva em si e sim toda a população e todos os serviços públicos que estão ali inseridos nesse ambiente não estiverem plenamente cobertos não estiverem plenamente digitalizados nós não conseguiremos avançar no ganho de produtividade no ganho de eficiência que é necessário no setor agro e digamos no ambiente rural de uma maneira mais ampla no país esses dados são recentes e por mais que se avance ainda estamos longe e se a gente fala de rastreabilidade a gente tem que sair só da fazenda e pensar também na estrada pensar também em toda a cadeia logística todos os corredores logísticos que são formados a partir da origem dos insumos do agronegócio até a indústria até a exportação até o destino dessa mercadoria que passa inclusive pela reciclagem e destino de embalagens e tudo isso então a gente tem que olhar essa cadeia de maneira mais ampla e quando 46% só das estradas brasileiras dos 125 mil quilômetros de estradas que nós temos pavimentadas no país estão cobertas nós seguimos tendo um desafio e é claro novamente que as estradas estão muito mais cobertas quando se chega mais perto do litoral onde está 80% 90% da população brasileira estão muito menos cobertas quando se chega mais para dentro do país onde está 80% da produção agrícola do país então essa dissonância entre onde estão os investimentos ela tem sido objeto Juliano de um estudo muito interessante que a gente tem conduzido dentro do nosso comitê de inovação da BAG a partir de um grupo de trabalho focado em conectividade que nós criamos justamente para entender o que se pode fazer do ponto de vista de políticas públicas e ações de Estado e ações de sociedade para amplificar ampliar acelerar e adensar esses investimentos em infraestrutura digital no país e nós estamos refletindo isso num binômio entre oferta e demanda para o investimento e retorno nós temos que fazer essas duas coisas sem contrário e quando você paga uma conta de 100 reais de celular no Brasil 20 e poucos reais vão automaticamente para o governo de Estado na forma de CMS outros 5 ou 6 vão para o governo federal na forma de Pisco Fins e lá se foram 25, 26 reais do que você pagou de 100 os próximos 5 reais viram fundos setoriais que tão pouco são investidos no nosso setor na nossa necessidade não na necessidade como operadoras na necessidade como país de ter uma infraestrutura digital mais importante um real desses pouco menos de um real desses 100 é o FUST fundo de universalização sobre o serviço de telecomunicações ele é 1% da receita operacional bruta de qualquer serviço de telecomunicações no país ele foi instituído ele foi previsto na lei geral de telecomunicações de 97 foi instituído em 2000 há 24 anos se arrecada o FUST há 24 anos não se investiu nada do FUST e ele corrigido hoje pela inflação seriam 45 bilhões de reais de infraestrutura que não se construiu isso foi o resultado primário de governo isso já foi não existe dinheiro passado existe dinheiro em futuro mas a verdade mas a verdade é que não só o FUST como o FUNTEL CFRP Condecine FISTEL e é claro que eu não vou parar para explicar o que é cada um desses fundos mas saibam que esses fundos estão saindo da conta de telecomunicações de cada brasileiro de cada empresa brasileira e tudo isso onera o serviço tudo isso faz o serviço ser mais caro todos esses fundos não são reinvestidos no avanço da digitalização no país e esse é um problema essa é uma barreira somada a alta tributação lá se foram mais de 30 reais da conta de internet da conta de telefone de qualquer pessoa ou empresa então essa diminuição agressiva do retorno faz com que o Brasil seja um dos países mais tributados no mundo o serviço de telecomunicações a tributação no Japão é pouco mais de 8% os Estados Unidos pouco abaixo de 10% na Europa gira entre 12% e 15% na China é zero zero imposto sobre telecomunicações na China e eu não estou dizendo que nenhum desses países é modelo ou deveria ser o ponto é que a média das 15 maiores populações do mundo a média de tributação é 12% no Brasil é mais de 30% então isso faz um desequilíbrio enorme no retorno sobre o investimento em telecomunicações e isso tem um pouco a ver com a capacidade da demanda mas um outro ponto central que acho que nós passamos algumas vezes aqui hoje foi a capacitação e o letramento digital que é essencial do trabalhador do cidadão da população do investimento do investidor esse letramento digital faz com que a gente possa reconhecer e explorar o uso da tecnologia e das novas técnicas no ganho de propriedade no campo de nada adianta eu ter um maquinário altamente sofisticado uma conectividade que chegue mas eu não tenho a capacidade humana e o conhecimento técnico e o letramento digital para poder fazer essa operação e para poder treinar essa pessoa constantemente já vista que hoje o nosso conhecimento se recicla quase diariamente a capacidade de inovação e acelerar o desenvolvimento de novas aplicações é também essencial para que eu tenha novas gerações de demanda e isso também amplifica a capacidade de retorno desses investimentos e acelera esses investimentos na infraestrutura digital no campo à medida que eu tenho novas aplicações à medida que a internet das coisas passa a ser uma realidade na adoção das empresas e novas técnicas são incorporadas eu tenho também a capacidade de produção de novas tecnologias e mais eficiência e isso traz retorno para o investimento da infraestrutura mas eu não posso esquecer também o ambiente regulatório e muitas vezes as enormes barreiras que são enfrentadas qualquer infraestrutura de telecomunicações que é construída no país uma torre ela tem que passar por um processo de licenciamento e como o uso do solo é um prerrogativo do município o país tem que ser iniciado junto às cidades nós temos 5.500 e tantas cidades no país das quais menos de 10% tem leis adequadas para o licenciamento de infraestrutura isso quer dizer que 90% dos municípios do país tem uma precariedade e uma burocracia e uma falta de clareza e segurança jurídica para licenciar infraestrutura de telecomunicações em 2015 foi aprovada uma lei federal que estabeleceu todo o arcabouço para licenciamento dessas infraestruturas a gente setorialmente chama de lei geral de antenas a partir de 2015 então os municípios tiveram que se atualizar para terem legislações municipais para permitir o licenciamento de torres e antenas dentro desse previsto pela lei federal só 10% fizeram então isso faz com que a gente tenha em alguns municípios uma demora de até dois anos para licenciar uma torre já construída para poder operar essa infraestrutura ou para conseguir autorização para fazer essa obra todas essas barreiras essa é apenas uma delas como exemplo elas servem de exemplo de como ainda não há uma confluência e uma visão ampla de governança da digitalização no país que concentre todos esses esforços seja a articulação dos municípios seja as discussões tributárias seja a capacidade de se produzir mecanismos de cashback tributário para a população de baixa renda que tem uma presença importante em alguns ambientes rurais no país ou seja a capacidade de governos estaduais e municipais de produzirem políticas públicas não seria a primeira vez há bons exemplos no país Minas Gerais teve um programa bastante importante Ceará também alguns outros estados também tiveram iniciativas semelhantes e conseguiram produzir incentivos com o próprio investimento para avanço da conectividade seja para avanço da cobertura das redes móveis seja para cobertura para avanço das redes de fibra e com isso acelerar a digitalização do campo então a nossa mensagem aqui é de colocar mais uma vez esse esforço que nós estamos conduzindo dentro da BAG à disposição desse debate mais amplo no ambiente da ciência da tecnologia mas também no ambiente das políticas públicas e sem dúvida das reformas microeconômicas que nós precisamos nesse país isso certamente vai ser um vetor importante para podermos acelerar a digitalização no ambiente rural a digitalização do campo do agronegócio e nós estamos em breve deveremos estar concluindo um estudo que estamos produzindo lá na associação para poder discutir mais a fundo essas questões e apresentar um diagnóstico e um set de recomendações sobre essas barreiras que enfrentamos tanto na ampliação da oferta quanto na capacidade de viabilizar a demanda mas agradeço o convite agradeço a Bung por ceder a casa e por nos permitir ter essa visão essa manhã aqui de discussões tão interessantes muito obrigado Obrigada Tiago eu resumi tanto o currículo do Tiago que eu nem li o currículo do Tiago não, mas eu faço questão além de ter sido apresentado aqui conosco como membro do comitê de conectividade da BAG e também diretor de relações institucionais da Vivo o Tiago tem uma trajetória profissional de quase 20 anos no mercado de telecomunicações e tecnologia ocupando tanto posições técnicas quanto de negócios e multinacionais do setor incluindo carreira internacional com passagens pela Itália pelo México Estados Unidos também foi diretor de relações com o governo e a indústria respondendo por Brasil e Cone Sul da América do Sul e responsável por estratégias parcerias e inteligência de negócio ocupou ainda a diretoria de telecomunicações da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica e teve passagem pelas diretorias de outras entidades setoriais como Sinaes a Telebrasil e o projeto 5G Brasil então mais do que credenciado né Tiago em função de tudo que nos apresentou muito obrigada eu vou agora na sequência passar a palavra então para o Brian Souto que ele é o líder global de business technology e estratégia de ecossistemas da Bung o Brian ele é formado em ciências contábeis ciências contábeis desculpa com especialização em finanças ele está na Bung desde 2017 ocupa atualmente a posição de gerente sênior de business technology sendo responsável globalmente pelas iniciativas relacionadas ao agronegócio e a estratégia de inovação aberta da empresa nos últimos anos tem liderado iniciativas visando a digitalização do core business da companhia e o suporte ao processo de transformação digital dos negócios Brian é um prazer ter você conosco essa manhã fica à vontade nos seus próximos 15 minutos eu acho que o seu áudio está no mudo ou o problema é aqui vamos tentar de novo Brian tá vendo foi só falar que eu não ia que a gente já falou que ele apareceu de novo Brian vamos lá então fica à vontade tá bom gente peço desculpas pelo transtorno como a Cláudia falou no início às vezes a tecnologia nos prega essas peças mas é um prazer enorme estar aqui com todos vocês saúdo todos os presentes é uma responsabilidade enorme falar depois do professor Virgílio depois do Tiago dessas falas super enriquecedoras quando a gente traz profissionais como esses para falar acerca do tema tá agradecer de novo pela oportunidade de poder estar representando a Bung e falar numa conferência desse nível sobre tecnologia sobre conectividade rastreabilidade temáticas que são extremamente importantes para a Bung e para a nossa estratégia então vou tratar um pouco de falar um pouco dessa temática eu acho que começo falando um pouquinho sobre a questão da conectividade da adoção de tecnologia no campo e como isso tem se tornado cada vez mais elementos essenciais para impulsionar o desenvolvimento do agronegócio brasileiro claramente na minha visão a gente está vivendo uma era em que a ciência e a tecnologia elas desempenham um papel fundamental na transformação da agricultura desde o plantio até a colheita e aí a gente vai além dessa porteira saindo de dentro da fazenda e indo até a entrega desses produtos na mesa do consumidor então eu acho que dentro desse contexto da importância desses dois temas eu acho que as contribuições que a gente vê da ciência da tecnologia para o aumento da conectividade da adoção no campo são extremamente grandes vastas abrangentes e a gente está testemunhando uma revolução na agricultura impulsionada por avanços em temáticas como o próprio Tiago falou como internet das coisas onde a gente permite a gente habilita a integração de dispositivos sensores em todo o campo para coletar dados em tempo real e aí vou falar de exemplos como condições climáticas solo culturas a integração dos equipamentos dentro da fazenda e aí posso passar por itens como por exemplo inteligência artificial que a gente vê hoje sendo aplicada para processos para análise de dados massivos e aí para fornecer aos agricultores insights valiosos sobre itens que são simples e tem centenas de milhares de anos acontecendo então a gente está falando sobre quando plantar quando irrigar quando aplicar fertilizante quando colher otimizando assim os processos produtivos e maximizando os rendimentos então a gente fala sobre utilização por exemplo de drones como forma de monitorar de permitir o monitoramento preciso de culturas identificação de pragas doenças mapeamento de topografia de terreno então eu vejo essas tecnologias como um habilitador de melhora de performance melhora de execução dentro dos processos da agricultura mas ainda dentro desse cenário apesar desses avanços que a gente vê em termos de tecnologia a gente ainda enfrenta desafios super significativos como a necessidade por exemplo de garantir segurança e privacidade dos dados que é um tema que é super relevante dentro desse contexto então questão de interoperabilidade que é algo que a gente fala de uma maneira extremamente ativa na Bung que é quando a gente tem diferentes sistemas e dispositivos conectados dentro do agronegócio mas eles não se conversam então a gente olha estações meteorológicas dentro das fazendas capturando uma série de informações a gente tem sistemas sendo utilizados para coleta de dados das máquinas por exemplo essas informações não se conversam a gente não tem esse cenário de interoperabilidade então esses são desafios que precisam claramente ser abordados para garantir que os benefícios da ciência e da tecnologia possam ser plenamente realizados no campo e aqui é importante salientar um ponto estou falando muito da minha praia que é ciência e tecnologia digital mas obviamente dentro do campo a gente tem dentro do agronegócio brasileiro muita ciência sendo aplicada por exemplo na temática de produtos mais sustentáveis como biológicos e afins então assim a ciência realmente contribuindo muito dentro desse cenário e aí para falar um pouquinho de perspectiva do próprio painel e das coisas que eu ouvi do professor Virgílio do Tiago fui fazendo algumas anotações e fui trazendo o professor Virgílio traz claramente três pontos que ele coloca do artigo da Nature que ele trouxe que ele fala sobre infraestrutura inclusão e capacitação e acesso amplo à tecnologia digital e depois o Tiago falou exatamente desses itens reforçando essa temática que para que a gente tenha um amplo uso de tecnologia no campo na agricultura como população como um todo a gente vai precisar de uma infraestrutura maior e aí o Tiago vem e fala de uma série de desafios que a gente enfrenta para poder habilitar essa infraestrutura dentro do campo a gente fala sobre inclusão e capacitação para mim são pontos essenciais e que nós da Bung temos que trabalhar de uma maneira super bacana Rossano falou sobre isso Cláudia falou sobre isso Andréia falou sobre isso esse link que a gente tem entre a fundação e a estratégia da Bung então o C6 é uma das iniciativas que a gente vê trazendo isso na prática mas a inclusão e a capacitação vão ser pontos importantes e aqui eu falo inclusão e capacitação vou me estender um pouquinho mais nesse item especificamente mas quando a gente fala de inclusão e capacitação a gente fala tanto de produtores pequenos quanto produtores grandes porque quanto mais a gente avança para a tecnologia normalmente a gente tem uma expectativa que esse produtor saiba como utilizar um grande produtor que a gente fala às vezes corporativo um produtor grande por exemplo no Mato Grosso uma região que tem produtores com uma escala maior que esse produtor ele está letrado que foi a forma que o Thiago trouxe que eu achei brilhante e não existe esse letramento muitas vezes então eu estava discutindo numa temática com a Pamela inclusive que vai estar participando de um outro painel com vocês quando a gente interage com os produtores e a gente tem essa expectativa do letramento e a frase que o produtor trouxe foi muito engraçada e interessante de se avaliar porque ele falou assim para mim muitas das tecnologias que chegam até a gente que a gente implementou na fazenda muitas vezes ela parece um painel de avião ele fala tem tanto botão para apertar tem tanta coisa para eu visualizar que se torna pouco acionável então assim quando eu volto no que eu falei das ações milenares que a gente tem na agricultura de quando colher quando plantar quando fertilizar enfim ele precisa o produtor precisa ter um letramento para que ele faça essa ponte essa conexão entre o uso da tecnologia e a ação o que ele vai fazer com aquele dado que ele recebeu o que ele vai fazer com aquela ferramenta com aquele insight então além do letramento básico do acesso à tecnologia quanto mais a gente avança e esse é o objetivo que a gente tem de tornar o agro mais moderno mais tecnológico a gente precisa fazer esse letramento mais refinado também desse produtor saber utilizar essa tecnologia de uma maneira mais efetiva e aí a gente fala sobre acesso à tecnologia digital que é o terceiro pilar que o professor Virgílio trouxe naquele artigo da Nature que eu achei muito interessante que é justamente a gente conseguir levar isso até o produtor para que ele tenha acesso a essa informação para que ele consiga ter infraestrutura letramento para que ele habilite o uso dessa tecnologia digital então acho que isso é extremamente importante e aí até o Thiago trouxe um dado que eu achei mega interessante que é 15% de cobertura no Mato Grosso então quando a gente fala do Centro-Oeste como sendo um coração do agro brasileiro uma pujança em termos de atividade para o agro brasileiro a gente fala que a gente tem 15% de cobertura se eu anotei corretamente o dado a gente fala de uma necessidade de ampliação de infraestrutura que é muito grande e aí eu estou falando de fazendas muitas vezes que são gigantescas e precisam da conectividade para poder alimentar essas bases de dado essas ferramentas que vão estar trazendo ação para o produtor no dia a dia melhora de performance melhora de execução melhor produtividade enfim podemos listar e aí eu acho que assim conectando essas temáticas com as operações da Bung as iniciativas da Bung eu gosto de citar trouxe para vocês aqui gosto de citar alguns projetos que a gente está fazendo com relação ao uso da ciência e da tecnologia e que toca o agronegócio que toca conectividade que toca rastreadibilidade então dois projetos que eu gostaria de compartilhar um pouco para o debate para enriquecer um pouco da discussão seria uma Fincrop que é uma fintech que a gente criou a Bung criou em meados do ano passado justamente para alavancar habilitar o produtor rural a ter acesso mais rápido mais simples mais ágil ao crédito o crédito é uma importante alavanca dentro do agronegócio e a Bung viu isso como uma oportunidade da gente conectar o mercado financeiro a Faria Lima como a gente costuma dizer e o agronegócio e o campo então a gente criou a Fincrop com o intuito de fazer uma solução que fosse pesada em termos de tecnologia o Rossano usou muito a palavra de utilização de tecnologia para a escala e a Fincrop traz isso efetivamente no core da tecnologia aplicada a ela mas ela mantém a essência de avaliar o produtor da perspectiva do campo e não uma análise totalmente financeira então a gente traz muito peso na avaliação feita no scoring que a gente chama dentro da Fincrop aos elementos de sustentabilidade então isso é super relevante tenho uma curiosidade apesar de ser uma Fincrop quando a gente fez o anúncio da Fincrop muitas pessoas me acionaram questionando olha o anúncio o material e toda a divulgação que vocês fizeram me parece muito mais uma ferramenta de sustentabilidade do que propriamente uma ferramenta financeira e o nosso pensamento foi objetivo alcançado é o que a gente queria a gente gostaria de ter uma ferramenta que fosse uma Fincrop que habilitasse com alta tecnologia uma análise sobre não somente os aspectos financeiros mas os aspectos de sustentabilidade do produtor então a gente vem utilizando dentro dessa dessa ferramenta uma coleta de informações dos produtores de uma maneira híbrida então a gente coleta dados de maneira manual coleta dados utilizando censuramento remoto e outras ferramentas para coleta de dados públicos e privados e a gente utiliza mecanismos de inteligência artificial e machine learning para melhorar essa execução através da Fincrop então isso tem sido uma ação extremamente enriquecedora para nós dentro da Bung e eu acho que exerce um pouco do nosso papel que é conectar o agricultor ao consumidor e habilitar o produtor até uma melhor execução e um outro projeto que é super interessante está relacionado a rastreabilidade que é uma temática que hoje a gente vai falar então a gente fez recentemente um anúncio de uma parceria com uma empresa chamada CP Foods uma companhia global um dos principais clientes da Bung globalmente onde de novo reforçando o nosso propósito de conectar agricultores a consumidores esse projeto visa entregar informações relacionadas a nossa originação então a nossa compra de grãos dos produtores rurais com esse cliente final para que ele recebesse informações relativas àquele produtor que aquele produtor tem determinados critérios socioambientais sendo seguidos e para isso a gente construiu um projeto e a gente foi buscar que tipo de tecnologia que poderia habilitar a rastreabilidade a gente vai falar muito sobre isso eu achei super interessante compartilhar isso com vocês porque a gente queria uma tecnologia que proporcionasse uma isenção no compartilhamento dessa informação que possibilitasse uma imutabilidade aos dados que fossem fornecidos e uma série de outros critérios relativos à segurança então a gente encontrou na blockchain essa tecnologia que pudesse habilitar esse processo então a blockchain normalmente é muito atribuída a cenários de criptomoedas como o bitcoin e outros mas nesse caso específico a gente utilizou blockchain estamos utilizando blockchain justamente para registro de informações e entrega dessas informações aos nossos clientes finais o que é super significativo e novamente conectado à temática de conectividade no campo porque a gente precisa buscar essas informações a gente precisa ampliar as possibilidades de busca de informação e a utilização do blockchain para poder entregar essas informações aos nossos clientes então eu acho que falando de desafios e oportunidades aqui ao mesmo tempo que a gente celebra esses avanços que são impressionantes em termos de tecnologia no campo a gente também tem que reconhecer esses desafios que a gente vem enfrentando para poder maximizar esse potencial e esse benefício e um dos principais e eu vou entrar um pouquinho mais nisso desses desafios é a questão da interoperabilidade então claramente a gente vê que os diferentes sistemas que a gente tem utilizado no campo não estão totalmente integrados conectados e isso é um ponto que dificulta muito a troca de informações e a capacidade do produtor de ter uma visão mais ampla conectividade como a gente falou o Tiago trouxe é muito forte isso a falta de acesso à internet de alta velocidade infraestrutura de comunicação que seja mais confiável para impulsionar a adoção de tecnologia é realmente um desafio e a capacitação que foram os pontos do artigo da Nature capacitação do produtor para um uso adequado da tecnologia disponível para que ele possa realmente utilizar essa tecnologia em sua totalidade então enfrentar esse tipo de desafio sendo bem franco com vocês não é uma tarefa simples eu acho que é parte um ponto que o Tiago trouxe do tamanho do investimento que a Vivo tem feito e outros players do mercado eu acho que aqui a gente tem um cenário de parcerias serão importantes para realizar esse trabalho parcerias entre o mercado privado diversas empresas companhias entidades academia trabalhando trazer o ambiente público para poder trazer esse investimento também Anderson falou muito sobre isso no início da fala dele do secretário então isso é extremamente importante então acho que a gente precisa impulsionar inovação precisa impulsionar a colaboração e o progresso dessas temáticas para o progresso no agronegócio e eu acho que em conclusão desse processo como um todo conectividade adoção de tecnologia no campo são itens fundamentais para impulsionar a produtividade e eficiência e a sustentabilidade do agronegócio brasileiro acho que esse é o cenário mais importante eu acho que a gente precisa promover esse tipo de encontro como o que a gente está fazendo hoje para impulsionar para mim um item super significativo que é a colaboração então acho que nós da Bung temos plena consciência que não resolveremos esse problema sozinho acho que isso é super importante e aí traz um pensamento que a gente tem que é a utilização da inovação aberta para resolver problemas então alguns anos atrás Rossano foi um dos principais patrocinadores desse tipo de iniciativa dentro da Bung a gente tem cada vez mais interagido com o mercado para a solução desse tipo de problema então a gente tem falado com universidades com a academia como um todo com startups com outras corporações para que a gente possa discutir esses problemas para que a gente possa discutir essas temáticas e procurar soluções porque eu acho que esse é o caminho a colaboração é a palavra de ordem quando a gente fala em resolver problemas tão significativos como esse e que são problemas da indústria a gente só vai ter um agro mais moderno mais tecnológico mais sustentável a partir do momento que a gente tiver uma colaboração mais frequente e fóruns como esse para que a gente possa trocar ideias para que a gente possa exercer esse papel de comunidade na criação de soluções em conjunto então finalizo agradecendo a todos pela oportunidade espero que de alguma forma eu tenha contribuído e trazendo um pouco da perspectiva da Bung para essa temática que é super relevante para a nossa estratégia muito obrigado acho que você também ouviu os aplausos aí né Brian então super bem recebido muito obrigada viu muito legal eu vou passar agora a gente acho que o professor Virgílio o Tiago e o Brian trouxeram um pouco o professor Virgílio trouxe um pouco dos caminhos da ciência como que a ciência está trabalhando e vendo o que a gente precisa ampliar para que a gente atinja de fato esse estado da arte da conectividade ou se aproxime desse estado da arte da conectividade o Tiago trouxe muitos desafios do setor de telecomunicações e o Brian muito essa visão do produtor como é que essa conectividade chega para esse produtor como é que essa conectividade ela é decodificada mais do que chegar ela precisa chegar e ser decodificada para esse produtor e agora a gente vai ouvir o César Augusto Costa que é o assessor técnico do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos do Ministério de Ciência e Tecnologia que ele vai trazer um case para a gente como é que isso está chegando como é que isso está se dando e apresentando o César ele possui graduação em matemática pela Universidade do Planalto Catarinense mestrado em astrofísica pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e doutorado em astrofísica pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais então olha a gente está vendo Virgílio você falou que a gente estava muito distante do espaço mas a gente tem alguém aqui que pode nos ajudar tem alguém aqui que pode nos ajudar a chegar lá ele é colaborador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais desde o ano 2000 e ele atualmente ele está no Centro de Gestão de Estudos Estratégicos como assessor técnico do Observatório de Tecnologias Espaciais e como cientista de dados para atividades de inteligência do CGEE então César muito obrigada seja bem-vindo fique à vontade para os seus próximos 15 minutos Bom, eu acho que eu vou ter um pouco repetitivo aqui porque é boa parte do que eu vou falar que o pessoal já falou então vai basicamente englobar esses assuntos e o que a área governamental tem feito para ampliar a conectividade no campo então esse é o resultado de um estudo que foi feito durante o ano passado lá no centro encabeçado justamente pelo centro para atender uma demanda do Ministério das Comunicações o Ministério das Comunicações queria saber exatamente onde deveria colocar essas torres de comunicação para atender a demanda do campo então esse estudo é basicamente um estudo de demandas ou seja, quais são as reais necessidades de conectividade no campo e a intenção é atender além do grande produtor rural também as pequenas comunidades que vivem em torno dessas grandes produtoras de grandes produtoras rurais a intenção então é mapear essa demanda estabelecer classes de demanda e priorizar algumas dessas classes de acordo com as necessidades tanto da população quanto do produtor rural pode passar por favor esse estudo então como eu falei foi feito lá no centro de gestão de estudos estratégicos e tem a colaboração da Entropix Engenharia que é uma empresa de consultoria lá de Prescaba Exalc também lá de Prescaba o Instituto Nacional de Telecomunicações o Inatel e o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento e Telecomunicações CPQD lá de Campinas aqui de Campinas então o estudo foi coordenado por mim e como eu falei é uma demanda então do Ministério das Comunicações onde a gente tem esses três pontos focais lá que é o Jacome o Hélio da Fonseca que já saiu de lá também o Ministério está em outra posição e o Pedro Araújo também está em outra posição então é o nosso ponto então como eu falei o objetivo aqui é traçar um panorama dentro do território brasileiro das demandas por conectividade encaixá-las dentro de determinadas classes para que elas possam ser priorizadas bom como o Tiago já falou o professor Vigílio também a conectividade no campo é uma tendência mundial está se voltando os olhos da tecnologia justamente para atender as necessidades do campo e já é constatado que a aplicação de tecnologias como IoT e inteligência artificial no campo pode aumentar em pelo menos 20% a produtividade bom existe hoje a carência então de conectividade no campo como o próprio Tiago já levantou os nossos números são muito próximos os dele em torno de 26% da área usada para a agricultura não é coberta por internet pelo menos 4G e as áreas de pastagem opa as áreas de pastagem realmente chegam nessa ordem de 15% de 17% sem cobertura então o ideal é que a gente conseguisse ampliar essa cobertura para que esses vários sensores que são os sensores de IoT pudessem fornecer informações para o produtor rural sobre como anda a região onde ele está plantando então para isso é necessário então o desenvolvimento de infraestrutura instalação de torres instalação de back halls de back bonds para levar toda essa conectividade nessas regiões e com isso poderia ser então diminuída essa disparidade digital entre a área urbana e a área rural hoje na área urbana nós temos aí conectividade 90% 80% da área coberta enquanto na área rural a gente está em torno de 20% então isso igualar essa conectividade nas duas regiões iria diminuir muito a evasão dos filhos por exemplo dos produtores que vão para a cidade justamente pela comodidade de você ter e as facilidades de você ter a conectividade na área rural eles poderiam ficar na área rural ver suas carreiras nessa mesma região e além disso ela fornece o potencial para a inovação porque já que você vai instalar milhares de sensores sobre a área produtiva empresas vão estar interessadas em desenvolver esses dispositivos novas empresas vão abrir para analisar os dados que vêm desses dispositivos e assim por diante então o acesso a informação é crucial como foi mencionado aqui muitas vezes o agricultor vê aquele painel de controle daqueles milhares de dispositivos mas tudo isso pode ser facilitado se esses dados forem coletados colocados na internet colocados na nuvem num processamento na nuvem e entregar para ele um resultado bem mais palpável como um gráfico fácil de ler ou um mapa da propriedade dele onde deve ser irrigado onde deve ser adubado a terra ou um exemplar do seu rebanho que está doente ele pode precisamente selecionar aonde atuar para melhorar a produtividade dele isso causa a eficiência operacional porque você tem remotamente ele pode nem estar na propriedade mas na sua casa na cidade ou em outro lugar pegar um dispositivo móvel e ver o que está acontecendo na propriedade dele e além disso a inclusão digital porque as comunidades que estão em volta seriam beneficiadas e poderiam aproveitar toda a informação que é trazida pelo acesso à internet para a educação das crianças e dos próprios adultos que lá habitam a utilização então vai otimizar os recursos porque você sabe exatamente onde irrigar aonde adubar você não precisa adubar toda a propriedade mas simplesmente uma região onde você precisa fazer o controle do pH do solo e assim por diante e com isso otimizaria o uso dos insumos além da prevenção de problemas porque poderia ser identificado pragas rapidamente essa informação seria processada e o produtor teria acesso a ela de forma rápida e atuaria para evitar perdas e danos além da automatização de tarefas porque a irrigação poderia ser programada poderia não só um sensor local mas um sensor remoto indicar o que deveria ser feito e com isso diminuiria por exemplo o translado dos funcionários que poderiam estar dentro de uma central controlando tudo isso então o que a gente está falando aqui é justamente isso eu acho que a gente está nesse encontro justamente para falar isso como colocar a conectividade a serviço do aumento da produtividade rural tanto nas máquinas as máquinas modernas tem dentro dela vários sensores elas podem ser operadas remotamente então é necessário normalmente que sejam espalhados sensores ao longo da propriedade para que ela tenha precisão na atuação dela e também a hora de colher aonde colher o quanto está sendo colhido o quanto está sendo embarcado no caminhão o quanto está sendo perdido ao longo da estrada pode ser monitorado tudo em tempo real com se espalhando sensores tanto na propriedade como também na parte logística de transporte e armazenamento dos graus além disso a parte animal você pode então rastrear esses animais que são criados de forma extensiva podem podem ter sensores que não precisam necessariamente um funcionário medir alguma coisa mas sensores espalhados pela propriedade eles com aqueles brinquinhos passam e passam informação para o sensor que é transmitido diretamente para o produtor existem alguns casos por exemplo na Holanda onde câmeras infravermelhas monitoram a temperatura dos animais inclusive a emissão de nitrogênio que possibilita diagnosticar problemas muito rapidamente problemas de saúde muito rapidamente no gado isolar aquele exemplar até que se descobre o que está acontecendo para que ele não contamine os demais também o monitoramento de cultivo pela umidade de solo temperatura pH quanto que uma planta está crescendo pode ser monitorado e assim por diante e também a gestão da frota tanto das máquinas agrícolas como também o maquinário que transporta os caminhões ou as colheitadeiras que levam o material até o silo ou até mesmo o porto para exportação nós temos algumas dificuldades para fazer isso se tornar realidade uma delas é hoje em dia a conectividade limitada no campo como a gente falou somente em torno de 30% do campo é coberto com isso então precisa ampliar essa conectividade instalando novos pontos de fornecimento de internet há a necessidade de desenvolver toda a parte de segurança cibernética porque são muitos dados dados segilosos que o produtor não quer que sejam disponibilizados e também ele não gostaria que algum hacker ou alguma coisa do tipo invadisse o seu sistema e desse dados errados para ele que iria prejudicar a produção sim 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 é viável sim é viável é viável nesse momento a gente considerou somente a expansão de 4G a gente não colocou a expansão de fornecimento de internet via satélite mas ela é possível e até melhor em determinadas áreas se você estiver muito longe dos backbones onde passam as fibras óticas se tornaria muito caro levar a fibra ótica até lá mas simples colocar uma estação de recebimento de sinal via satélite e dali ramificar os custos também ainda são proibitivos principalmente para pequenos produtores grandes produtores têm condições de fazer isso já existem associações de produtores que estão investindo na tecnologia e também essas fábricas de maquinário agrícola essas grandes colheitadeiras quando você compra o equipamento como ele tem todas as facilidades eles mesmos fornecem eles instalam lá um receptor no meio da propriedade e distribuem o sinal mas isso dificilmente favorece as comunidades então como isso é um movimento governamental a gente está mais preocupado em que isso se ramifique em outros setores então aqui a gente está falando em várias escalas de conectividade desde as próximas que seriam a parte de bluetooth de NFC e também na área de WLAN W1 até a parte satelital dependendo da escala que você precisa desenvolver esse serviço você vai adotar um tipo de tecnologia pode passar também a quantidade de dados a massiva IoT que seria uma grande quantidade de dados mas com baixa latência e a critical IoT que seria a quantidade de dados grandes mas também que você precisa muito confiabilidade como por exemplo veículos autônomos serviços de saúde e assim por diante também a escolha da tecnologia dependendo de determinados critérios desde o preço durabilidade das baterias até a banda que você vai utilizar para isso então aqui tem várias dessas tecnologias e a gente optou no estudo em duas delas pode passar para o próximo que é o NB-IoT que é Narrowband IoT e é uma tecnologia que é muito adotada na Ásia e na Europa Oriental e LTM que é uma tecnologia mais utilizada na América o estudo indica que essa seria mais viável apesar dos dispositivos serem um pouco mais caros mas ela tem uma banda mais larga pode ser usada para voz também então e utiliza ainda a infraestrutura de 4G já implantada então você pode ampliar facilmente e redirecionar as bandas para essa tecnologia pode passar para o próximo por favor aqui são as classes de demanda que a gente identificou dependendo da prioridade de comunicação então tem as prioritárias que seria a região logística as infraestruturas produtivas o monitoramento ambiental aqui também inclui escolas que é um pedido do Ministério das Comunicações que fossem incluídas escolas e também algumas que estão de acordo com a renda a produtividade e a densidade de ocupação dentro do território pode passar para o próximo por favor então a gente construiu esse mapa que é o mapa do Brasil cada uma dessas cores desse mapa é uma região de demanda uma classe de demanda por conectividade dependendo da cor esse mapa é um mapa que vai estar disponível a gente só está aguardando algum cerimonial do Ministério das Comunicações para o lançamento desse estudo e é um mapa que é georreferenciado com um quilômetro quadrado de resolução a gente sabe com um quilômetro de quadrado onde colocar exatamente as torres para saber onde colocar as torres você pode passar para o próximo por favor a gente fez um mapa do que seria a cobertura hoje de 4G e 5G esse é o mapa de um outro trabalho nosso lá no CGE que é o mapa de conectividade onde tem justamente a cobertura já alocada aquele é o mesmo mapa só que aqui a gente está vendo a velocidade de conexão as cores indicam a velocidade de conexão e a gente usou aquele mapa então para determinar o que já existe hoje em dia e como que a gente poderia aumentar a conectividade pode passar para o próximo por favor então para isso a gente fez uma simulação dentro dessa grade de um quilômetro quadrado o custo fixo das torres nós adotamos dois modelos que é o 4G regular e o rooftop o rooftop seria basicamente você usar já a infraestrutura da propriedade um galpão ou um silo muito alto e colocar as antenas lá em cima de forma a otimizar a cobertura o suprimento da demanda e o benefício o custo-benefício disso então aqui um exemplo seria a área de cobertura de comunicação e informatização que seria necessária para a IoT aplicado à produção rural a gente conseguiria então cobrir uma área bastante vasta do território de 30% do território com um valor estimado de 36 bi pode passar por favor então aqui aquele mapa do sinal da intensidade do sinal e como ficaria depois da implantação das antenas sugeridas então a cobertura seria bastante grande aqui o Tiago já falou bastante sobre isso que são os aspectos regulatórios então não vou mencionar muito mas precisa algumas leis serem alteradas alguns consentimentos de bandas precisam ser liberados para que você possa trabalhar com esse tipo de conectividade e também alguns instrumentos de fomento existem instrumentos de fomento estaduais federais como BNDES FINEP e também o FUSH como o Tiago funcionou que nunca foi utilizado que pode ser utilizado nisso além disso tem o leilão de 5G as operadoras que receberam a concessão no leilão de 5G já tem trabalhado nesse progresso porque é uma das prerrogativas principalmente nas regiões próximas às estradas então isso já vem sendo desenvolvido os operadores estão em dia no comprimento das determinações mas a iniciativa da sociedade das associações de produtores e os grandes produtores rurais podem impulsionar ainda mais isso para dentro das áreas rurais então esse é o nosso estudo ele já está em processo de impressão ele deve ser lançado ainda no começo do mês que vem provavelmente e vai estar disponibilizado tanto o estudo quanto aquele mapa de demandas que vai estar também disponível para acesso então aí já tem o site ainda não está liberado mas vai estar em breve obrigado muito obrigada César bom fechamos então a parte dos painelistas a gente vai dar uma breve pausa para um cafezinho para a gente reorganizar as ideias e também a ideia dos cafés do almoço é que a gente também converse troque um pouco de informações nós vamos voltar impreterivelmente às 11h10 para cá para esta sala para sim a gente iniciar a segunda etapa dos nossos trabalhos que aí é a nossa participação a participação de todos tendo como base um pouco o que nos foi apresentado o que foi discutido aqui pelos painelistas tá bom Brian e Virgilio muito obrigada pela presença pela participação olha a desvantagem do digital é que agora vocês não terão direito ao cafezinho tá e eu tava esperando chegar aqui o café já pois é esse teletransporte a gente ainda não conseguiu mas quem sabe aparece uma proposta hoje interessante aqui nos nossos trabalhos mas muito obrigada a vocês pela participação pela presença pela troca generosa aqui conosco também também Obrigado.